loja.com.br barra A-T-L-I-P Tá parecendo que você já fez três procedimentos aqui na nossa clínica Você só pagou um Você só pagou um Só pagou um Só pagou um Não, você fica sentado aí agora Agora vamos passar esse rolo Essa sua cara tipo Essa sua cara tipo Esquipaixo A-T-L-I-P Cookies for A-T-A-T-O-E-L-I-B 会firman Ah Oi O que você está fazendo aqui? Você tem uma harmonização facial marcada É com essa cara, dá pra perceber que é isso mesmo que você precisa Pode me falar seu nome, por favor Tá CPF Olha, sabe o que tá aparecendo aqui na minha tela? Tá aparecendo que você já fez três procedimentos aqui na nossa clínica E você só pagou um Você só pagou um, só pagou um, só pagou um Então, eu vou te dar esse aqui de brinde, tá bom? Vou fazer uma coisinha que você vai gostar Não, relaxa, relaxa, eu não vou te cobrar nada Não vou te cobrar nada Relaxa aí, relaxa aí, relaxa aí Que eu vou fazer uma coisa que você vai gostar Até rasguei a luva Olha que luva velha essa que tá rasgando fácil assim Vai ser essa mesmo aqui, porque você não tá pagando, eu não vou deixar o alvo inteiro em você que nem isso vale a pena Olha só, olha que miséria de conversa Como assim que é isso? Não é possível Nossa, isso aqui rasga também Aí eu te expulso daqui Agora eu boto a mão errada, legal, legal Agora sim, agora sim Essa aqui tava rasgando a cola límpida porque eu já usei no seu genésio que foi aqui na clínica Semana passada Infelizmente ele veio a falecer por algumas infecções aqui depois dos nossos procedimentos Mas tudo bem, eu vou passar a luva dele, a luva dele aqui em você, tá bom? Só pra trazer uma imunidade pra você, relaxa, vai acontecer nada com você não Ai ai Ok, vamos lá começar então Vou fazer uma coisinha aqui pra você na faixa Porque a gente que não gosta de pagar Queria ser uma coisinha Não, você fica sentado aí agora Agora você trate de ficar aí sentado, sentado Sentado, 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 sentado Certo, se eu vou usar essa aqui que não esterilizamos ainda Não fica quieto, vou aplicar muito ácido e alurônico na sua cara Então relaxa Relaxa, vou aplicar já aqui embaixo Deixa eu deixar a sua cara Quadradona mesma, quadradona mesma Então cala a boca, fica quieta aí, tá bom? Você não opina porque você não paga Então você tá amarrado aí na cadeira, pode ficar aí Agora Vou aplicar um pouquinho de álcool aqui A sua cara é capaz de ser, de aplicar a injeção Pra arder um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho Dineagem, دctor Tenta 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 O que é isso? E agora, 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 ardeu, ardeu, ai que peninha que ardeu, agora fumbui faz isso aqui, isso aqui é um paralisador de rosto, senão vai conseguir mexer o rosto por agostiza, 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 isso aqui normalmente a gente faz quando a gente vai fazer alguma cirurgia, alguma cirurgia facial, mais detalhada em algum paciente, ele não pode mexer o rosto, pra não modificar, né, mas no seu caso, é só por divergição, fecha os olhos, fecha os olhos, quero dizer se quiser deixar aberto Então, a turma trabalha hoje Agora Primeiro vou pingar, depois eu vou te contar, porque se eu contar primeiro você vai fugir Esse veneno de rato, vamos pingar na sua cara, só pra ficar vermelho e ardeu por uns dias Conheciado Esse veneno de viel해 Queimano de rato 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 Queimano Los tiros E agora eu vou passar esse ônibus Essa é a sua cara de pau 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 Essa é a sua cara de pau